Olá, boa noite. É notícia entrevista hoje Renato Janine Ribeiro. Ele é o presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ele também foi ministro da Educação no governo Dilma e é professor de Filosofia e Ética na USP, a Universidade de São Paulo. Renato, boa noite para você. Boa noite, prazer estar aqui com você, Kennedy. Prazer é todo meu. Renato, a gente viu na quarta-feira ontem uma tentativa de golpe na Bolívia que fracassou. Os golpistas foram presos, a América Latina tem um histórico de golpismo, a Bolívia, então, tem uma instabilidade política enorme, teve uma reação internacional grande contra, parecia um golpe à moda antiga, com um blindado na porta do palácio, mas houve uma reação também da população, não teve apoio, a imprensa cobriu ao vivo. Como é que você analisa esse golpe? A gente sabe que tem uma instabilidade ali na Bolívia, o próprio Morales pressionou um pouco as instituições, mas por que isso persiste na América Latina? Por que a gente ainda em 2024 tem que conviver com tentativas de golpe? A última tentativa de golpe tradicional, isto é, Exército, Clero, Embaixada Americana, que eu lembro, foi contra o Chávez, em 2002, na Venezuela. Depois nós tivemos outro tipo de golpe, que é o golpe, vamos dizer, jurídico-parlamentar, como dizem. Então, se envolve o Congresso, se envolve o Judiciário, se envolve a mídia, como foi com a Dilma, aqui no Brasil. Esse daí é uma volta ao passado, muito clara, tanto assim que não teve continuidade, logo, logo ele desapareceu. Lembro, como tomei conhecimento no fim da tarde, o golpe foi quando eram 13h30 da tarde na Bolívia, 4h30 da tarde aqui, na nossa parte do Brasil, e às 8h da noite já estava encerrado o assunto, o general estava preso, com uma covardia espantosa, ele não assumiu a responsabilidade, disse que era o presidente que tinha armado isso, mas, enfim, é curioso. Também essa outra característica engraçada, você ter militares que, em vez de terem o que deveria ser a principal característica de quem escolhe a profissão das armas, que é a coragem, são covardes. A gente teve vários aqui também, desses tipos. Então, esse é um problema grande que a gente está vivendo hoje, um acovardamento, mas, ao mesmo tempo, isso também indica que talvez essa safra de golpes usuais tenha diminuído. Eu lembro, era comum dizer, numerar os golpes na Bolívia, o centésimo, o centésimo tal, sei lá, centésimo quinquagésimo. São quase 200. São quase 200, você viu o número. Era comum, cada vez que tinha um golpe na Bolívia, isso no século passado, você te dava o número do golpe, era muito frequente. Os pronunciamentos na América Espanhola eram muito frequentes, vindo dos pronunciamentos na Espanha. É o quê? Um general que se pronuncia, se pronuncia contra determinada coisa, geralmente sempre do lado conservador, sempre contra medidas que se beneficiem o povo. Renato, guardando as devidas proporções, a gente viu o general Zuniga falando ontem que o Evo Morales não podia voltar a ser presidente da Bolívia. A gente sabe que tem um questionamento, se o Morales pode ou não se candidatar novamente em 2025, porque ele já exerceu o poder, depois forçou a mão para se reeleger, queria ter um direito natural e humano a reeleições sucessivas. Mas a gente se lembra, aqui no Brasil, militares de alta patente, não só da reserva, dizendo que o Lula não podia voltar à presidência da República. Tem alguma semelhança? Tem alguma. Agora, o fato é o seguinte, na Bolívia a Constituição é muito clara, a Constituição que foi feita a partir do Evo Morales. Foi ele que, quando se elegeu da primeira vez, começo da década de 2000, mudou a Constituição. E a Constituição diz claramente que são dois mandatos, e não consecutivos. Dois mandatos quaisquer. Pode ser consecutivo, pode ser salteado, mas são dois mandatos na vida. No Brasil são dois mandatos consecutivos, o limite. Na França também. Mas nada impede que, passado o intestício, por exemplo, o Lula esteja no terceiro mandato e possa até cumprir um quarto. Agora, na Bolívia, a Constituição é muito clara. Então, o que aconteceu? O Evo Morales tentou, em 2018, 2019, burlar isso, pedindo ao Supremo Tribunal que declarasse que ele tinha um direito humano a concorrer. O direito humano dele estava sendo prejudicado, que é uma bobagem, porque não é todo mundo que tem direito de concorrer ao presidente da República. Por exemplo, no Brasil, você tem que ter 35 anos de idade, tem que ser indicado por um partido, você tem que estar no gozo dos direitos políticos, tem que ser brasileiro. Então, essa ideia de direitos humanos foi uma burla dele, tanto que levou a uma crise toda, da qual a direita na Bolívia se valeu para dar um golpe. Em 2019, ele sofreu um golpe. Sofreram um golpe, quer dizer, o Evo tentou uma coisa errada, mas a resposta foi muito mais radical, foi golpe mesmo. Tiraram o governo legítimo e colocaram no lugar uma senhora que, inclusive, foi condenada a uma pena de prisão pela participação dela no golpe, Janine Anes. Agora, aqui no Brasil, há uma coisa muito diferente. O Lula jamais favoreceu o sair das instituições. Esse tipo de burla que o Evo fez, que o Hugo Chávez também procurou fazer, que é se eternizar no poder, nós nunca tivemos isso com o Lula. Você deve lembrar, no segundo mandato do Lula, houve uma emenda constitucional para permitir reeleições indefinidas. E quem relatou foi o José Genuíno, que deu um parecer claríssimamente contra. E é curioso, porque a direita... A ideia do Devani Ribeiro, companheiro do Lula, e o Lula desautorizou aquilo. Total, total. E a gente ouvia o tempo todo gente dizendo, eu lembro, no pátio da escola do meu filho, o pai de um amiguinho dele dizendo, o Lula só pensa na reeleição. Não é verdade, se ele pensasse, teria conseguido a emenda. Ele tinha popularidade na época. Tinha, tinha popularidade, tinha controle do Congresso, digamos, sempre democraticamente negociando, mas tinha. Então, ele teria conseguido um terceiro mandato em vez da Dilma. Mas não tentou. E isso é bom, isso é bom. Como também foi bom, olhando retroativamente, não se tentar tirar o Bolsonaro, não se tirar o Bolsonaro antes do final do mandato. Porque deu um mínimo de estabilidade. Porque, veja, uma coisa básica é o seguinte, na vida e na democracia também, mas na vida mesmo, você não pode cometer um grande erro e depois fingir que não aconteceu nada. Então, você faz uma bobagem e depois passa pano em cima, passa corretivo e tudo mais. Não, você faz uma bobagem, tem que arcar com as consequências. Se o povo elege um presidente ruim, governador ruim, prefeito ruim, fazer o quê? A não ser que ele cometa um crime, crime claramente, ele tem um mandato. Então, que da próxima vez as pessoas votem melhor. É essa a ideia. Se a gente pegar as razões para o impeachment da Dilma, porque o impeachment tem que ter uma perna jurídica e uma perna política. No caso da Dilma, havia uma perna política. As pedaladas eram um mero pretexto jurídico. O caso do Bolsonaro é até uma desmoralização da lei do impeachment, porque cometeu muitos crimes contra a democracia e crimes na pandemia. Mas, porque ele tinha a proteção do Arthur Lira, faltava a perna política para a coisa seguir adiante. A questão do impeachment da Dilma, quando a gente olha hoje, Renato, como é que ela vai entrar para a história? Hoje, acho que vai entrar para a história como um episódio muito ruim da história do Brasil, porque é um momento em que foi utilizado um pretexto, um pretexto realmente para tirar uma presidenta que tinha ficado impopular. A Dilma não é uma pessoa que gosta de fazer política, não gosta de conversar com o deputado, conversar com o senador, ela não gosta de negociar. Isso é um problema, de fato. O Lula é muito mais adequado para esse trato político do que a Dilma. E, aliás, é interessante, porque na década de 90, quando o PT disputava o poder, era comum se dizer que o PT era um partido tão ético que não ia conseguir dar conta das negociações políticas. O Lula foi eleito e conseguiu negociar com figuras que eram muito difíceis, figuras com quem, no passado, ele tinha tido conflitos. José Sarney, por exemplo, mesmo em relação ao Collor, ele sempre tratou o Collor dignamente. Para o Fernando Henrique nem se fala, quer dizer, os dois tiveram bastante treta, mas se aproximou. Agora, eu penso que o que vai ficar desse episódio é, foi utilizado um pretexto, um pretexto muito mambembe das pedaladas, que tinham sido praticadas antes, voltaram a ser praticadas depois, utilizaram um pretexto simplesmente para tirar uma presidenta que, nesse momento, tinha dois problemas. Por um lado, a política que ela fazia não interessava mais aos donos do poder. E, segundo, ela tinha perdido popularidade. Mas eu lembro uma coisa que ela e Mercadante me disseram, quando eu fui ministro da Educação, que era, você pode perder popularidade, mas a importância não perder a credibilidade. Isso é uma coisa que é respeito. Então, foi feita uma campanha contra a Dilma, uma campanha até utilizando coisas vis, como, eu lembro de um adesivo que se colocava na entrada da gasolina no carro, que era a Dilma, as pernas da Dilma. Como se fosse uma coisa nojenta, grosseira, foi utilizado isso contra ela. Mas, por que não havia críticas reais? Quer dizer, a Dilma, mesmo as pessoas são contra ela, desde que tenham o mínimo de racionalidade, tem que reconhecer a dignidade dela. Renato, dá para falar que aquilo foi um golpe de Estado, foi um golpe parlamentar? Eu entendo que foi. Entendo que foi. Porque, como você disse, você tem que ter uma boa justificativa jurídica. Se for só por questão política, não gostamos mais, tiramos. Então, você não tem mais estabilidade nenhuma das instituições. Veja, a própria ideia de instituição é algo que resiste aos humores do momento. Então, num certo momento, a gente quer tal governante. No outro momento, a gente não gosta, por qualquer razão que seja. Você tira. Não, não é assim. Da mesma forma que nas relações pessoais, você faz um contrato de alugar uma casa, de comprar uma coisa, não basta ter um capricho de mudar de ideia e você cancela. Não, tem multas, tem restrições, tem negócios que são definitivos. Renato, quando a gente viu a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, aqueles acampamentos golpistas, a eleição acabou no final de outubro. Quem comandava as Forças Armadas, os comandantes das três forças, permitiram o acampamento golpista até 8 de janeiro. Depois, em depoimento, a Polícia Federal, o então comandante do Exército, comandante da Aeronáutica, eles admitem que tiveram com o Bolsonaro, que o Bolsonaro mostrou para eles uma minuta golpista. Parece assim, golpismo recreativo. O presidente chama e fala assim, olha aqui, estou com uma minuta aqui para dar um golpe de Estado. Ah, não faça isso, porque senão pode ser negativo. Como é que você avalia essa tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 e se o Brasil está definitivamente livre disso, no contexto da seguinte estratégia, a que o Lula adotou em relação aos militares? Colocou um múcio e optou por uma acomodação? É muito difícil saber, porque tudo isso tem muita especulação. A gente não sabe como reagiriam, como agiriam. O fato é que, depois do governo Bolsonaro, as Forças Armadas saíram bastante desmoralizadas, assim como saíram desmoralizadas depois de 21 anos de ditadura conduzida por elas. Por que desmoralizadas? Em 1985, o Brasil estava numa inflação tremenda, o país todo estava em inúmeras crises. Então, aquilo que tinha levado ao golpe de 64, o pretexto, a alta inflação, estava pior, depois de 20 anos de governo militar, do que antes. Então, foi um período em que poderia, talvez, ter sido enfrentada a questão militar, no sentido de você garantir que a educação nas academias, na formação de oficiais, sobretudo, seja democrática, o compromisso com os direitos humanos, compromisso com respeito às eleições e tudo mais. Isso não foi feito. E agora nós tivemos algo parecido, porque, por mais que tenha se utilizado os símbolos das Forças Armadas durante o período Bolsonaro, o fato é que foram sabendo coisas muito graves de generais de exército, da primeira escalão de poder, que tinham feito coisas erradas, que tinham abusado, compras, prótese peniana. O que é isso? Comprar prótese peniana com o dinheiro da sociedade, com o dinheiro do povo, para militares? Isso é um absurdo. As comidas, assim, muito boas. Então, eu penso que, naquele momento, teria sido melhor, talvez ainda seja o caso, de realmente fazer uma clara discussão do papel dos militares e um compromisso das Forças Armadas com a democracia. Compromisso com a democracia não quer dizer elas terem uma linha política. Na verdade, o problema que nós tivemos no bolsonarismo foi que os militares assumiram claramente uma linha política. Não todos eles, mas a liderança. Já antes, o general Vilas Boas, que foi nomeado para comandar o exército pela presidenta Dilma e que apoiou claramente o golpe, inclusive chantageando o Supremo Tribunal Federal para não soltar o presidente Lula, que estava preso indevidamente. Ficou claro que a prisão dele era irregular, a condenação dele era irregular, para dizer o mínimo. Tudo isso foi uma grande fraude patrocinada pelo grupo da Lava Jato. Então, nessa situação, eu penso que teria sido importante estabelecer esse compromisso com a democracia. Isto é, o quê? Os partidos têm direito de existir, os partidos têm direito de disputar a presidência da República e os demais cargos. Quem ganha, leva. Agora, o que nós tivemos lá, e acho que aí o paralelo com a Bolívia faz um certo sentido, o que nós tivemos foi um pessoal que achou que um determinado partido não podia ganhar. Quer dizer, Evo Moraes não pode ganhar, embora, no caso do Evo tenha a inelegibilidade dele, que é real, mas, no caso do Brasil, Lula não poderia ganhar. Por quê? Por quê? Só porque não agrada? Na verdade, o que aconteceu? Nós tivemos todo um conjunto de ações para tirar o PT do governo. Foram quatro eleições sucessivas que o PT ganhou do PSDB, 2002 a 2014. O PSDB, que tinha virado, que tinha sido um partido de centro, mas virou um partido de direita, sentiu pela sua liderança principal na época, o S. Neves, que talvez ele partisse por irrelevância. Então, em vez dele lutar com as armas democráticas, ele partiu para a baixaria, partiu para o golpe, e pensando que, dessa maneira, ia ter o poder. E é muito curioso como isso é parecido com uma coisa de 64. Em 64, a UDN, o partido de direita, queria que os militares assumissem, fizessem o trabalho sujo, fizessem uma cirurgia rápida, tirassem, então, toda a esquerda do horizonte político, tirasse Jango, tirasse Brizola, tirasse os grupos de 11, tirasse os simpatizantes do Partido Comunista. E aí, então, ano seguinte, o caso da Serda seria eleito presidente e a direita governaria. Não foi o que aconteceu. E aqui também, em 2015, quando o Aécio chamou o golpe, quando o Aécio pediu o golpe, se subordinou, se aliou ao Eduardo Cunha para dar o golpe, ele também pensava que, daí, a pouco, o PSDB ia chegar ao governo. Tanto que, você lembra, a posse do Temer como presidente interino tem lá na primeira fila, fazendo a maior festa, o Aécio Neves, quer dizer, a vitória no tapetão. Aí, o que acontece? Uma vitória que estaria garantida ao PSDB se ele preservasse, respeitasse a Constituição, em 2018, e perdeu. O partido ficou irrelevante. Perdeu para a extrema-direita. Perdeu para a extrema-direita. Da mesma forma que em 64, a direita favoreceu o golpe militar. É muito boa essa lembrança. Em 64, o Carlos Lacerda, então governador da Guanabara, e o Magalhães Pinto, então governadores de Minas, então governadores, queriam dar o golpe para, em 65, serem candidatos. E o golpe, aquele pretexto de uma ameaça comunista, os candidatos eram o Lacerda, o Magalhães Pinto e Juscelino Kubitschek. Ou seja, não tinham nada de... E acabaram sendo vítimas. É boa lembrança. É, você veja, é parecido. Essa ideia de que você faz uma intervenção cirúrgica, remove inconstitucionalmente, antidemocraticamente, quem você não gosta e depois tudo vai ficar legal, não acontece. Aqui, aconteceu o quê? Eles alimentaram a cobra, alimentaram a víbora. Então, depois, em 64, tivemos 20 anos de ditadura. Agora foi mais curto, mas acho que é uma questão que é interessante colocar, que é da comparação do apoio popular. A ditadura militar, a gente chamava de fascista na época, mas eu entendo... Bom, fascismo, o que é fascismo? Tem muitas características de fascismo, o Humberto Eco tem um belo texto sobre isso. Eu pego uma, sobretudo. O fascismo é um extremismo de direita que mobiliza a população. Não existe fascismo sem mobilização popular. Então, não é simplesmente uma ditadura. Se eu fechar congresso, prender gente, torturar, matar, não constitui o fascismo. Você tem fascismo quando você tem toda uma população que está entusiasmada por isso, então, que acredita. Ou, dizendo de outra forma, existe uma figura na política que é o militante. Militante é a pessoa que vai para a rua, distribui panfleto, quando é permitido faz boca de urna, se mobiliza, etc. Militantes são mais frequentes em partidos de esquerda. Partidos de direita não têm muito militante, não nesse sentido. Por quê? Porque a direita acredita numa coisa que é muito respeitável, que é ganhar dinheiro. Então, em vez de partir para a vida pública, indo militar, indo para a rua, as pessoas querem ganhar dinheiro, o que é inteiramente correto. Agora, quando a direita passa a ter militante, ela passa para a extrema direita. O militante da direita não é a pessoa que está trabalhando para ganhar dinheiro. É o sujeito que acampa na frente da Fiesp. É o sujeito que acampa na frente do quartel-general daqui de São Paulo. Então, eles estão lá, são pessoas que não estão trabalhando, não estão fazendo nada, não estão lutando pela vida, não estão fazendo valer os valores liberais, valores da direita. E quando você tem essa mobilização, você começa a ter a extrema direita ou mesmo o fascismo. Então, o que eu acho preocupante é que no governo Bolsonaro, antes do governo Bolsonaro e com o governo Bolsonaro, nós tivemos a constituição desse pessoal. Como na França temos. Pessoas que têm com a direita uma relação de entusiasmo vão para a extrema direita. Porque a direita não é do entusiasmo. A direita é a visão que a direita, a direita raiz, vamos dizer, não Nutella, a visão que a direita raiz tem da política é de uma coisa racional, fria. Ela acha que a esquerda se engana porque a esquerda é do entusiasmo, se ilude, ilude os outros. Mas quando então a direita entra no entusiasmo pela política, na militância, ir para a rua, etc. e tal, e acampar, então já fomos para a extrema direita. Olha só, é muito legal você falar isso para até a gente poder entender direitinho. Quando você fala assim, ah, os golpistas de 8 de janeiro eram fascistas, o MBL é fascista. A gente pega as manifestações contra a Dilma e houve manifestações muito relevantes. A direita mobilizou muita gente, depois é inegável que o Bolsonaro também mobilizou o 8 de janeiro. Ou seja, o bolsonarismo e o Bolsonaro, eles têm ingredientes fascistas. Dá para falar que o Bolsonaro é um fascista. Se ele é um fascista, não sei, mas existe um elemento fascista, o de extrema direita, se você quiser, usando mais ou menos como sinônimo, existe nesse ponto da mobilização popular. Outra comparação, ditadura militar perdia eleições sistematicamente. Então, o tempo todo, cada vez que chegava uma eleição, os caras começavam a dormir mal, os generais, e pensavam, que golpe vamos dar agora? O que vamos fazer para impedir que a vontade do povo se manifeste? E inventavam sempre alguma coisa com a ajuda dos juristas deles. Tinha o senador biônico, né? Tinha, foram inventando tudo. Veja só que delírio. Prefeito de capital indicado. Eleição de governador, eles colocaram indireta pela Assembleia Legislativa em 1965. Aí, no Rio Grande do Sul, o único estado, a maioria da Assembleia era de oposição, era do MDB. Então, caçaram vários deputados para garantir a eleição. Uns anos depois, diante de outra situação de vários estados com maioria disso, eles criaram um colégio eleitoral com dois representantes de cada município. Minúsculos municípios tinham o mesmo peso que o município de São Paulo. Uma vergonha, né? Mas por quê? Porque eles sabiam que iam perder a eleição. Não é a mesma coisa que o bolsonarismo. Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, teve perto de 2022, nos dois casos com fraude. Em 2018, eles impediram a candidatura do favorito. E colocaram na cadeia e tudo. Que era o Lula. Em 2022, teve compra de votos, teve aprovação de emendas constitucionais para distribuir dinheiro a rodo. Teve até mesmo aquele sujeito da Polícia Rodoviária Federal tentando impedir os eleitores do Nordeste de ir votar. Então, em 2022, houve tudo isso, mas mesmo assim teve uma votação significativa e continua um apoio grande. Então, isso é um sinal inquietante de que nós não estamos simplesmente diante de uma direita, mas de uma extrema direita. Renato, o Lula, quando deu uma entrevista para a Notícia em fevereiro sobre o golpe de 64, eu fiz uma pergunta, 60 anos completados do golpe de 64, agora em 1º de abril deste ano, não é 31 de março. O golpe se consuma mesmo em 1º de abril, no dia da mentira. Aí o Lula falou assim, eu estou mais preocupado com o golpe de 8 de janeiro de 2023 do que com 64. Eu não vou ficar remoendo, eu vou tentar tocar esse país. Você acha que o Lula acertou quando não aproveitou 60 anos do golpe militar para a gente, eventualmente, cobrar das Forças Armadas o maior compromisso com a democracia? Olha, eu entendo o racismo do Lula. O Lula sempre diz que ele é pragmático. Então, o Lula está mais preocupado com resultados do que com princípios, digamos assim. Embora tudo isso presidido por um grande princípio que é melhorar a vida dos pobres. Esse é o ponto crucial. E esse é um ponto em que eu acho que o Lula tem mais razão do que muitos críticos dele à esquerda, que querem, às vezes, muito mais a retórica do que o resultado. Agora, no caso, eu não concordo. Eu penso que um dos grandes problemas da história do Brasil é que a gente vai passando pano para o passado. Veja, a nossa independência, quem faz? É o príncipe dele de Portugal. A nossa república, o principal general do império. Revolução de 30, três oligarcas, queda da ditadura em 45, os generais que tinham dirigido o Estado Novo. Então, mesmo em 85, a redemocratização, quem é o primeiro presidente da nova república? O presidente do partido da ditadura. O José Sarney foi presidente do PDS. Então, nós temos muito essa coisa de ir, e logo depois, o Antônio Carlos Magalhães, que tinha servido fielmente à ditadura, tudo mais, ele vai ser um dos grandes homens da nova república, numa primeira fase. Então, essa dificuldade do Brasil de ajustar contos com o passado é grave. E eu penso que, no caso, 64 ainda é um fantasma e tem que ser exorcizado. Renato, quando a gente olha para o que aconteceu no Brasil, você lembrou bem a proclamação da república, a independência do Brasil, queda do Getúlio em 54, ameaça ao JK de não assumir em 55, golpe de 64, ou seja, essa visão dos militares de que eles podem tutelar a vida civil. Como que a gente supera o golpismo no Brasil? Bom você ter lembrado que o várias tentativas de golpe antes de 64 dá certo. Teve, primeiro, o Lacerda tentando impedir o JK de concorrer. O senhor Juscelino não pode ser candidato, o candidato não pode ser eleito, se for eleito não pode tomar posse, se tomar posse não pode governar. Depois, a questão também dos atentados Jacareacanga e Aragarças, duas tentativas de revolta, que, por sinal, levam uma homenagem ao golpista delas, numa das principais ruas do Itaim Bibi, que é o Aroldo Veloso, foi o golpista dessas duas iniciativas da Força Aérea, contra o presidente Juscelino Kubitschek, que era um homem muito democrático, então o que ele fez? Anistiou os caras, anistiou, reintegrou no Exército, não perseguiu nem nada. Então, o que acontece? 64 rolou. 61 eles tentaram também impedir a posse do João Goulart. Tivemos parlamentarismo para... É, inventaram tudo. Teve até a chamada Operação Mosquitos, tinha gente que pretendia bater o voo do João Goulart, indo de Porto Alegre para Brasília, e que, felizmente, não deu certo. Mas, imagina só, iam tentar matá-lo em pleno voo, com todo mundo que estivesse dentro do avião. Então, a gente tem várias tentativas. A preocupação é o seguinte, 8 de janeiro não pode ser um ensaio geral de um futuro golpe bem-sucedido. Então, por isso, está mais que na hora de levar a julgamento os responsáveis por essa tentativa mal fadada de golpe. E acho que as provas são abundantes. Quer dizer, que o Bolsonaro chamou os seus principais chefes das Forças Armadas para tentar convencê-los disso, isso está mais que conhecido, está mais que provado. O Renato, eu assisti há pouco tempo um documentário na Netflix sobre o Hitler. E ele é bastante didático, há uma simplificação de tudo. Tem uma parte em que os atores interpretam os personagens principais, mas os áudios são originais do julgamento de Nuremberg. Do ponto de vista histórico, é bastante interessante. E o que aconteceu nos anos 30 do século passado, do século XX, permitiu, quando o Hitler vira chanceler, a direita acha que, ao integrá-lo ao governo, vai controlá-lo. E acaba a direita sendo derrotada pela extrema-direita. E a gente viu o que aconteceu, os horrores do nazi-fascismo, a Segunda Guerra Mundial. Está tudo no documentário, eu recomendo assistir, é muito bom. Você vê semelhança com o que está acontecendo na Europa e no mundo agora, nos anos 20 do século XXI? E aí eu queria uma análise sua sobre essas últimas eleições para o Parlamento Europeu, em que houve um avanço da extrema-direita. Bom, vamos por partes. Primeiro, esse programa da Netflix é muito bom e ele é baseado nas obras do William Shire. O William Shire foi um grande jornalista americano, correspondente em Berlim, acho que de 1930 e pouco até... Ficou nove anos. Até 40, 41. Ele sai de lá um pouco antes do ataque dos japoneses a Pearl Harbor e da declaração de guerra da Alemanha aos Estados Unidos. Bom lembrar que foi a Alemanha que declarou os Estados Unidos à guerra, não foi o contrário. E aí, o Shire era um excelente repórter, ele tem dois livros muito bons, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, que quando foi lançado, faz 60 anos, causou um impacto muito grande, porque mexeu, além da memória dele, com muita documentação que ele tinha examinado nos arquivos do Exército americano. E outro livro que é o Diário de Berlim, que é muito bom, dia a dia, como quer acompanhar o Terceiro Reich. Bom, o que levou ao nazismo, o que levou a isso tudo? Eu tenho para mim que uma das questões principais na política ou na vida social é as pessoas terem algum tipo de futuro, sentirem que têm esperança. Quando você não tem esperança, tudo fica muito complicado. Você foi correspondente na Guerra do Kosovo. Quando se desfaz a Iugoslávia, a antiga Iugoslávia, que era uma bela engenharia de reunir povos de línguas e religiões diferentes, embora próximas, com autonomia de cada país, mas tudo sustentado só na figura carismática do Marechal Tito. Quando cai a antiga Iugoslávia, o que acontece? É que está havendo uma crise econômica muito grande e as pessoas não sentem mais futuro. Então, é fácil, por exemplo, o líder da Sérvia dizer a culpa é do croata. O líder da Croácia dizer a culpa é dos sérvios. A culpa é do católico, a culpa é do ortodoxo, a culpa é do muçulmano. Então, nesses momentos em que não há futuro, as pessoas partem às vezes para ignorância, como se diz. Veja, o caso do Oriente Médio é muito disso. Nega-se futuro há décadas aos palestinos. Faz o quê? 75 anos que eles não têm futuro, não têm perspectiva de vida. Então, é claro que alguns deles vão se radicalizar. O espantoso até é que não se radicalizem mais, porque o que fazem com eles é muito ruim. É muito tempo disso tudo. Então, não estou defendendo o terrorismo, de forma alguma, só estou tentando entender. E é bom a gente deixar claro que você não resolve nenhum problema sem entendê-lo. Há pessoas que acham que, em vez de entender, devem se indignar. É totalmente inútil. Se você se indigna, beleza, seja feliz. Mas você não resolve um problema. Então, no pós-Primera Guerra Mundial, o que você tem? Você tem uma guerra que matou dezenas de milhões de pessoas, deixou dezenas de milhões aleijadas, sem teto, sem pátria, sem nada. E essas pessoas, o liberalismo então vigente, não ofereceu nenhuma compensação, nada. Então, ficaram uma máxima manobra muito fácil para qualquer extremismo. Fascismo, nazismo, stalinismo. Então, você teve essas máximas manobras que aderiram a esses grupos. E, por isso mesmo, você tem uma disseminação de ditaduras fascistas por quase toda a Europa. Tirando França e, talvez, França e Países Baixos, Bélgica, no continente europeu, quase tudo é fascista. Mesmo países que depois foram vítimas dos ataques nazistas e da Itália, foram fascistas. Como, por exemplo, a Polônia, a Grécia. Foram países que tiveram suas ditaduras, extremistas também. Então, nessa situação, eu acho interessante que os Estados Unidos aprenderam a lição. Então, quando tem a Segunda Guerra Mundial, no momento de começar, antes mesmo de mandar as primeiras tropas, os americanos já começam a pensar o que vão fazer para reconstruir os países derrotados. Que vai ser o plano macho, vai ser uma série de coisas depois. Então, essa ideia de que a pessoa que foi machucada, que perdeu casa, perdeu tudo, deve ser, de alguma forma, beneficiada pela solidariedade alheia, a própria direita assumiu. O Churchill conta, nas memórias dele, que ao ver tantas casas destruídas pelos bombardeios nazistas, ele concluiu que não podia deixar a conta no bolso apenas da pessoa prejudicada, que a sociedade tinha que se unir em favor disso. Então, isso deu um futuro, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi muito diferente do pós-Primeira Guerra. Então, se não houve um fascismo, se não houve a Terceira Guerra Mundial, se não houve um fascismo bis após 1945, em boa parte foi por esse cuidado, essa coisa que eu acho que tem... E a construção do Estado de bem-estar social, inclusive. Isso, isso. Construturida no pós-guerra. A social-democracia nasce disso, inclusive, que nasce e não cresce a partir disso. Então, no caso da... Então, nós temos tudo isso. Hoje, o que nós temos na Europa? 90 anos decorridos, 100 anos praticamente, porque foi na década de 1920 que se germinou o fascismo. 22 na Itália, 23 tentativas de golpe do Hitler na cervejaria em Munique. Então, o que acontece 100 anos depois? Você tem muita gente sem o futuro. Veja o caso da França. Na França, o Macron conseguiu ser eleito em 2017 com a promessa de uma terceira via. Ele pretendia juntar, vamos dizer, os meios da direita, liberalismo, com valores sociais que são mais da esquerda. Deu errado. Não conseguiu fazer isso, ou não tentou, sei lá o quê. Então, hoje o Macron é extremamente impopular na França. Porém, o que acontece? Anos e anos de destruição dos valores éticos, do valor da solidariedade, etc., favoreceram uma reação que é na base do cada um por si. O cada um por si é uma prática da extrema direita. Quer dizer, eu faço o que eu quero, eu faço o que é bom, eu tenho o direito, eu coloco arma na minha casa, eu xingo os outros. Tudo isso que a gente viu aqui e que a gente vê também na França, na Itália, em outros países. Então, eu penso que está nessa situação agora. O Macron dissolveu a Assembleia em um ato puramente... O Macron é muito autoritário, é um presidente democrático, mas ele não ouve ninguém, ele faz o que ele quer. Tem um estilo autoritário. Tem um estilo autoritário. Então, o Macron o que faz? Ele deve ter pensado, eu acho que esse é o plano lá dele, as pessoas votaram por protesto. E lá, Renato, é bom lembrar, ele pode dissolver o parlamento. É uma regra do presidencialismo francês. É semipresidencialista, semiparlamentarista. É uma regra do parlamentarismo. No parlamentarismo, o parlamento é quem define qual vai ser o governo, qual vai ser o executivo, mas tem a responsabilidade, de modo que se houver crise, o governo, o presidente, o governo, o rei, dissolve o parlamento. Então, isso é o que aconteceu. Porém, eu creio que o Macron pensou o seguinte, que os eleitores franceses tinham protestado, mas na hora, tinham feito um voto contra, na hora de fazerem um voto a favor, eles iam cair em si e não iriam votar na extrema-direita. As pesquisas indicam o contrário. A extrema-direita tem forte chance de conseguir maioria. E na França, o que é dizer, pelo lado parlamentarista da Constituição, que o governo vai ser constituído pelo partido que tiver metade mais um... Vão indicar o primeiro-ministro. Vão indicar o primeiro-ministro. Vão indicar o primeiro-ministro. Porém, o presidente ainda terá três anos de mandato. Aí eu acho que entra o plano B do Macron. O plano B é, vamos deixar a extrema-direita governar, daqui a um ano eu tenho de novo o direito de solver o parlamento, daqui a três anos tem eleição presidencial, eu vou deixar esse povo se consumir. Deixar esse povo fazer todos os erros que eles vão fazer, estragar a situação, e depois disso eles caem fora. Só que o Macron talvez não tenha tido noção da impopularidade dele próprio. Quer dizer, a alternativa hoje à extrema-direita é a esquerda. Não existe alternativa mais de centro na França. E você acha que a esquerda não vai conseguir, nesse momento, superar a extrema-direita? Nós estamos... Essas eleições que estão vindo agora vai ser uma vitória da extrema-direita. É um pouco mais... É, nós estamos a menos de 72 horas das eleições. Na França, as pesquisas indicam uma vantagem significativa da extrema-direita. Eu acho que vai ser difícil a esquerda ultrapassar. E agora, sobre o parlamento europeu de modo geral, a gente viu que houve votações importantes da extrema-direita na Alemanha, na Itália já tem um governo de extrema-direita. Como é que você avalia esse novo parlamento europeu? Olha, primeiro, o caso alemão não é tão grave assim. O que acontece na Alemanha é o seguinte. A extrema-direita teve uma votação, acho que em torno de 16% dos votos, que é praticamente a mesma do SPD, do Partido Social Democrata. Na França, a extrema-direita teve o dobro dos votos do Macron. É bem diferente. Além disso, na Alemanha, se você soma os três partidos da coligação atual, você tem 30 e poucos por cento, que é mais ou menos... Quer dizer, na Alemanha, o porcentual da coligação de governo em relação à extrema-direita é o mesmo que na França o porcentual da extrema-direita em relação à coligação de governo. Então, são retratos invertidos. Eu acho que na Alemanha não há uma situação crítica. A Alemanha, além do mais, tem uma tradição que é muito interessante. Os dois partidos principais, tradicionalmente, são o Social Democrata e o Democrata Cristão, eles têm um histórico de fazer aliança entre os dois. Seria o mesmo, que é uma coisa que eu sugeri, sugeri isso em 2008. Uma grande colisão PT e PSDB para fazer uma certa... com uma plataforma comum e depois se separar. Quer dizer, isso lá eles fazem. No Brasil, nós não temos tradição nisso. No Brasil, os dois grandes partidos democráticos que tínhamos, que eram o PT e o PSDB, se mataram um ao outro até que deu no que deu. Agora, na Alemanha eles têm essa tradição. Então, a Alemanha não me inspira preocupações. E a Inglaterra, que não está na União Europeia, é bom lembrar, mas, de qualquer forma... Saiu o Brexit. É o país que está do lado. O Reino Unido vai ter eleições no meio da eleição francesa. Ninguém está comentando porque não tem, vamos dizer, esse suspense, porque tudo indica que os trabalhistas vão ganhar de lavada. Mas no caso da União Europeia. A União Europeia governa-se ao centro há muito tempo. Isso quer dizer uma coligação de três grandes partidos europeus. O Partido da Direita Democrática, que seria a CDU alemã, e seus equivalentes em vários países. O Partido Social Democrata, que é o SPD alemão. O Partido Socialista em Portugal, Espanha e outros países. E o centro liberal, que seria o partido do Macron e alguns outros. Então, esses três juntos têm vasta maioria e acabam de fazer um acordo que é muito interessante, repartirão entre si os três principais postos. O Partido de Direita, que é o que tem mais cadeiras, fica com o Executivo Europeu. O Partido Socialista ficou a presidência do Conselho Europeu, que é um órgão que não chega a ser rainha da Inglaterra, não chega a ser apenas decorativo, mas é menos importante que esse. E os liberais levam às relações exteriores. Então, me parece que a União Europeia não sai machucada dessas eleições, não. Renato, eu queria uma análise sua sobre os Estados Unidos. Nessa quinta-feira tem o primeiro debate eleitoral lá. Dizem que para o Biden é muito importante mostrar que ele tem condição física, intelectual, de continuar à frente do governo. O Trump tem batido muito nisso, de que o Biden não teria vigor e capacidade física e mental de continuar como presidente. Eu queria que você fizesse uma avaliação, ou seja, tem um risco real do Trump se eleger. Que impactos que isso tem, tanto para a questão climática, quanto para a geopolítica, os conflitos que a gente vê, a guerra no Ucrânio. Eu queria uma análise sua sobre a eleição americana. Olha, se quando a gente fala de eleição na França, a gente tem que explicar o que é o parlamentarismo, etc. e tal, nos Estados Unidos a situação é muito mais complicada que a gente tem que explicar o que é o colégio eleitoral. É uma invenção do século XVIII, eles não queriam voto direto popular, eles queriam evitar isso. Então, em vez do presidente ser eleito, digamos, pelo povo diretamente, ele é eleito por delegados de cada estado, cada estado tendo o mesmo número de deputados e delegados que tem deputados e senadores. Então, é isso. Então, na prática, em 48 dos 50 estados, quem ganha no estado leva todos os votos. Então, isso acaba afunilando de tal forma que nós temos uma situação em que 40 estados votam sistematicamente ou nos republicanos ou nos democratas. Nesses estados é inútil se fazer campanha porque já sabe o resultado. Você tem menos de 10 deputados, eles chamam de swing states, os estados que balançam, pêndulos, menos de 10 estados em que pode mudar. E nesses poucos estados, dos quais depende o resultado da eleição, nesses poucos estados, às vezes, o setor que define é uma pequena parte do estado, uma região, por exemplo, um vale, a parte rural. Então, no fundo, a campanha nos Estados Unidos, ela tem que ser focada nesses grupos. Ela tem focos diferentes de uma campanha no Brasil. Como o voto não é obrigatório, você tem que conseguir que as pessoas que simpatizam com você vão votar. Esse é um ponto importante. Mas, fora isso, tem essa questão de estar focado em grupos muito pequenos. O Trump se elegeu em 2016, logo depois do Brexit. Nos dois casos, foi utilizado o mecanismo da Cambridge Analytica, que tinha focado propagandas em eleitores que podem ser suscetíveis a tal ou qual tipo de discurso. Eu lembro de uma que era vender para os negros a hipótese de que a tese de que a Hillary seria racista contra eles, que é uma grande mentira, mas visava a evitar que eleitores negros fossem votar nela. No fundo, o que o Trump ganhou em 2016 não foi no voto popular, que ele perdeu. Ganhou nos estritos, nos estados. Colégio eleitoral. Colégio eleitoral. É o risco que temos hoje. Pode ser que mesmo que o... Na verdade, se o Biden tiver uma vantagem de 1% ou 2%, o risco dele é muito grande. Eu acho difícil o Biden ter menos votos que o Trump. Acho que vai ter mais votos. Estamos a saber se ele vai ganhar no colégio. Pode ser que não. Agora, o impacto disso. O impacto disso para o mundo é grave, porque eles vêm com toda a sede. Eles estão com um conjunto de propostas absolutamente insanas que eles querem implantar. E, em relação ao mundo, eles vão com a voracidade típica dos americanos. É comum dizer que os republicanos são mais isolacionistas e que os democratas, como o Biden, querem mais intervir nos outros países. Mas eu acho que, nesse caso, não vai ser assim. Quer dizer, um Trump presidente vai dar todo o apoio à extrema-direita nos países que ele puder. Renato, vou pedir licença um minutinho. A Notícia volta daqui a pouco. Olá, a Notícia está de volta com o Renato Janine Ribeiro. Renato, agora, para 2026, há uma especulação no campo do bolsonarismo de quem pode ser candidato. O Bolsonaro está inelegível. Quem desponta com a maior força nas articulações, nas conversas de bastidor, é o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. E aí, parte da imprensa retrata o Tarcísio de Freitas como um bolsonarista moderado. Existe bolsonarismo moderado? Eu acho muito difícil, porque existem certos princípios aí que não são moderados. Por exemplo, o princípio do assassinato de pobres. O fato de que a polícia paulista invadiu favelas e matou muita gente, a pretexto de vingar. Mesmo vingar não é uma coisa que a polícia devesse fazer. Mas depois do assassinato de um policial, que é uma coisa errada, deplorável, mas mataram muito mais gente do que os bandidos tinham matado. Então, esse tipo de coisa, as políticas em relação às mulheres, a ameaça de colocar na cadeia a mulher que seja estuprada e que aborte dessa criança, tudo isso torna muito difícil falar em moderação. Moderação nós teríamos quando tínhamos uma direita democrática, que está difícil de reconstruir. A direita democrática acabou sendo o PSDB. O PSDB é um partido que surgiu com veleidades de uma esquerda moderada, depois passou para o centro, terminou na direita, mas teve sempre um elemento democrático importante. E isso tudo nós fomos perdendo. Então, eu não acho que os governadores que estão coligados, que são herdeiros do bolsonarismo, não acho que nenhum deles seja um personagem moderado. Renato, e o Lula? Você acha que o Lula deve ser candidato em 2026? Há toda a questão da condição física, da saúde. Hoje ele mesmo diz, se eu estiver bem, se for necessário para enfrentar uma ameaça autoritária, eu serei candidato, mas tem muita gente que pode ser candidato. Como é que você analisa no campo da esquerda em 2026? Pelo que eu conheço do Lula, ele me parece que realmente gostaria de ter um sucessor. Já tentou isso com o Dilma, fez isso com o Haddad em 2018, quando estava inelegível. Agora, há um problema que é o seguinte, ele tem qualidades, pensando em uma nada do carisma, mas também na capacidade de negociação, que você não tem outra personagem no campo político dele com essas qualidades. Então, enquanto nós temos, vamos dizer, uma meia dúzia de nomes possíveis para a extrema-direita lançar, eu não vejo outros nomes fortes do lado da esquerda. Lembrando também que é um problema muito sério que estamos vivendo no Brasil e em outros países do mundo, que é praticamente a direita sumiu, não temos mais direita, temos extrema-direita. É que a imprensa tem vergonha de chamar as coisas pelo que são. Então, ela chama a direita de centro, chama extrema-direita de direita, chegou até a chamar o Tarcísio de centro-direita, meu Deus. É extrema-direita, tem que usar o nome correto. Então, mas eu penso que dificilmente, se o Lula estiver bem de saúde, dificilmente será lançado outro nome pelo campo progressista para as eleições de 26. Renato, eu queria falar um pouquinho sobre a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Se você é presidente, está no segundo mandato, no segundo bienio à frente. A gente está vendo no Brasil, teve esse evento climático extremo no Rio Grande do Sul, o Pantanal está com um evento climático extremo agora, queimadas, uma previsão de seca para a Amazônia, desistificação pela primeira vez no Nordeste. No contexto da SBPC, como é que a tua gestão está avaliando as mudanças climáticas e como que a SBPC está contribuindo para tentar mitigar, adaptar, enfrentar esse desafio, que é o desafio do nosso tempo? Bom, a SBPC é uma sociedade independente, sem vínculo com o Estado brasileiro, que reúne mais de 100 sociedades científicas, mais diversas, tem de letras, de física, química, história. E, enfim, nós somos o braço político, mas não partidário, da comunidade científica brasileira. A gente leva aos governos e à sociedade os pleitos da comunidade. E uma questão que ficou fundamental mesmo é essa da mudança climática e dos eventos extremos, que são paradoxais, porque você tem água sobrando no sul e água faltando em outras regiões do país. Eu estive em Tefé no ano passado, fez um ano agora, e atravessei o Lago de Tefé, que é um lugar belíssimo para chegar ao Instituto Mamirauá, que é um centro de pesquisa no meio da selva, muito bonito. Bom, três meses depois, eu vi as fotos do Lago de Tefé com motocicleta passando por ele, porque estava totalmente seco, um lago. Então, nós temos essa situação que é muito preocupante. O que a SBPC faz? Ela defende uma política que seja sistêmica, que seja abrangente, que você considere, por exemplo, a porte da ciência para resolver todas essas questões. Começa-se, então, com a percepção, o reconhecimento de que existe uma mudança climática grande, fruto em boa parte da ação humana, com a carbonização da economia. Então, nós temos que descarbonizar a economia, nós temos que reduzir a poluição sobre todos os aspectos, e nós temos também que fazer proteção para as populações que sejam afetadas por isso. Rio Grande do Sul, no governo do Estado, o governo da Prefeitura de Porto Alegre e outros governos, não deram a devida importância, apesar das advertências, apesar da inundação de setembro, depois de novembro do ano passado, não só não deram, como foram reduzindo os esquemas de proteção. Então, nós temos duas coisas, Kenneth. Uma é como nós evitamos o aquecimento climático. Isso não é uma prefeitura que faz, não é nem um governo do Estado, nem um país só, mas cada um tem que contribuir. E o Brasil tem uma importância nisso, mais que isso, como me dizia ontem um professor chileno que trabalha no Banco Mundial, o Brasil sempre teve uma liderança na pauta ambiental. O Brasil está recuperando isso, que foi jogado às traças no governo anterior. Então, o primeiro ponto é esse, que é uma coisa de longo fôlego. Lembrando também, é bom as pessoas estarem alertas, que nós não vamos salvar o planeta. O planeta não precisa da gente, não está em jogo a vida no planeta, está em jogo a nossa espécie. Quem pode desaparecer são os seres humanos. Então, para quem está me ouvindo, se você for indiferente às outras questões, pense que talvez você não tenha netos, que talvez nós sejamos uma das últimas gerações da humanidade. É isso que está em risco, é a salvação da espécie humana. Para isso, nós precisamos limitar o aquecimento, até para não perdermos Santos, Porto Alegre, Pelotas, Salvador. Todas as cidades serão inundadas, Manaus, se não coibirmos o aquecimento climático severamente. O segundo ponto, que está mais ao alcance e mais curto prazo, é como você faz, se houver uma grande inundação, uma grande seca, para reduzir os danos. Então, por exemplo, por que Porto Alegre não fez manutenção dos diques que evitavam o avanço das águas sobre os bairros centrais da cidade? Por que não há, de modo geral, um cuidado com isso? Porque o CEMADEM, que é uma entidade fabulosa, foi criada há 10, 12 anos pelo Carlos Nobre, que trabalhou comigo na CAPES e depois no Ministério da Educação, o que é o CEMADEM? O CEMADEM é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais. O que ele faz? Ele, de certa forma, simplificando, cruza a meteorologia e a defesa civil. Então, você sabe que vai haver uma tempestade, você avisa a defesa civil, o pessoal vai lá e tira quem está em lugar de risco, protege, arruma alimentação, evita, reduz muito o número de mortos. O número de mortos por desastres naturais nos 10, 12 anos do CEMADEM diminuiu no Brasil. Nós temos que ter isso mais forte e, aliás, nesse ponto também nós estamos querendo que o CEMADEM tenha logo uma direção determinada, porque está há muito tempo com o diretor pró-tempore. Então, nós queremos também... Veja, nós apoiamos muitas atitudes do governo, mas nós também cobramos. Boa. Renato, a gente viu na pandemia uma negação da ciência muito grande e os efeitos que isso houve. O Brasil teve mortes necessárias. Os cientistas estimam, pelo menos um terço das mortes poderia ter sido evitada em alguns cálculos, outros dizem mais. A gente está vendo em Santa Catarina um surto de sarna, que a suspeita é o uso indevido da ivermectina e que isso contribui para o que está acontecendo agora. Em relação às mudanças climáticas, os negacionistas também, eles sempre foram muito atuantes, dizendo que não existe isso. A gente viu no Rio Grande do Sul a extrema-direita no Congresso fazendo discurso. Isso não tem... Teve a enchente de 41, isso não é mudança climática. Agora, as pessoas estão sentindo na pele. Nesse sentido, a extrema-direita que sempre oferece soluções fáceis, simples para problemas complicados, esse quadro no mundo pode ajudar no debate político para enfrentar a extrema-direita? Você acabou de fazer um alerta sobre o risco e a sobrevivência humana. Você acha que isso pode ser um fator para o debate? Pode, mas depende muito da gente fazer passar essa comunicação. Quer dizer, eu acho que se a gente deixar claro para a população das cidades litorâneas do Brasil que nós podemos perdê-las todas, que Salvador vai ficar só com a cidade alta, esquece a cidade baixa, que nas cidades mais planas, perto do mar, todas com o risco de até o fim do século desaparecerem, eu acho que é capaz das pessoas entenderem isso, embora muita gente vá mentir para elas, porque há uma coisa que eu nunca vi nessa dimensão, o alcance da mentira. Quer dizer, há um setor, que é a extrema-direita, que mente por quantas juntas têm. E não tem a menor preocupação em inventar história, inventar fake news ou negar a veracidade das coisas. Veja, para você ter gente sustentando que a Terra pode ser plana, 500 anos depois de Colombo, Fernando Magalhães, 500 anos depois das navegações, é sinal de que existe uma coisa muito grave aí e que também passa por uma coisa estranha. São pessoas para quem a prova da realidade não conta. Estão a tal ponto tomadas pela sua ideologia, vamos chamar assim, que você mostrar a outra coisa não convence. Já vi gente dizendo que o Google, Folha de São Paulo, Foro de São Paulo, tudo isso é comunista. Imagina o Google, Folha, não dá esse sentido. Renato, para a gente encerrar a entrevista, eu queria uma avaliação sua sobre como está indo o Lula na área da educação. Tivemos uma reforma do ensino médio recentemente, programas como o Pé de Meia, tem um planejamento para se tentar aumentar escolas de tempo integral. A área econômica estava querendo acabar com os pisos condicionais para educação e saúde, mas o Lula não está sinalizando que vai fazer isso. Como é que se avalia a educação nesse momento no Brasil? Kennedy, nós tivemos 10 anos perdidos, porque durante 10 anos o Brasil viveu esses ataques antidemocráticos, promovidos pela extrema direita. O Plano Nacional de Educação, aprovado 10 anos atrás, foi acho que dia 24 de junho, faz 10 anos agora, ele não foi aplicado o suficiente, eu fui o primeiro a aplicar alguma coisa dele com a base nacional curricular, mas vamos dizer, são 10 anos praticamente perdidos, enquanto a sociedade continua a crescer, a ter demandas, não só as que não eram atendidas, como novas. Então, é muito difícil a tarefa do governo. Então, o governo tem que administrar muita coisa, a educação é gigantesca, o MEC é um ministério belíssimo, mas enorme, então há muita coisa. O que eu tenho acompanhado? Um descontentamento das universidades federais. O pessoal das universidades federais é quem está mais descontente, tanto que uma parte fez uma greve, que agora acabou por parte dos professores. Mas também tem um sentido muito o fato de que você precisa fazer muita coisa rápido, porque a demanda é muito grande. E nós precisamos ter uma união mais forte nesse ponto todo. Às vezes há uma queixa de que o governo não escuta muitas pessoas. Isso é verdade. Quando a gente vai falar com pessoas do governo, é muito comum eles começarem a te contar o que estão fazendo, mas não ouvirem muito. Então, eu acho que tem que haver, mas comunicação, o Lula é um grande comunicador, mas nem todos os colaboradores dele têm o mesmo talento. Renato, eu vou te agradecer muito pela entrevista, boa noite para você. Obrigado. Obrigado. Vamos ficar sentadinho um pouquinho para os créditos subirem. Te agradeço demais, boa noite para você. Valeu mesmo. Também, para você e para todos. Valeu. Pessoal, muito obrigado pela audiência, boa noite, até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri